E a mesma coisa que eu falei para a FURIA, eu falo para a Cloud9. Não chegar no top 6 é drama para um time desse, velho. Esse vídeo está sendo patrocinado pela CSGO Fest, o melhor site para você profitar skins no CSGO. Com os melhores modos de jogos do mercado, você consegue lucrar de forma simples. No CSGO Fest, você garante as skins mais bonitas para usar no novo CS2. Ganhe 1 dólar apenas utilizando o código promocional MANIA. CSGO Fest, tente sua sorte. 8.2 também para a Imperial. Apesar de a gente já ter tido a ITB, a gente vem para a Imperial. E eu explico novamente para a galera que está chegando agora. Duas coisas. Primeiro, os números são bem parelhos, porque os times estão no campeonato e estão jogando MD1. Uma MD1 pode mudar totalmente o chaveamento. Existem times que não jogaram ainda. Então é muito complicado onde você vai colocar cada time que não jogou. Então o que eu faço é prévia, momento do que pode chegar e tabela. Tabela, tabela, quem que o time vai enfrentar e etc. A Imperial ficar com 8.2 com uma esperança de que a Imperial seja melhor do que o que eu estou esperando. Só que o problema é que a Imperial não tem que ser um pouco melhor para ela sair desse 8.2. Meio que ela tem que surpreender positivamente. Porque eu não estou pedindo para a Imperial que ela ganhe de uma Grey Round. Porque não é ela que vai pegar a Grey Round agora. Caso os dois percam, espero que a Imperial não perca, aí ela vai pegar uma Grey Round. E eu acho que contra a Grey Round ela é favorita. Mas para a Imperial passar de fase, ela tem que ganhar de uma Fúria. Ou ela tem que ganhar de um monte ali da vida. Ou ela tem que ganhar de um NIP. Então assim, é uma dificuldade. É uma dificuldade. É uma surpresa positiva. Porque pelo level que a gente tem, salvo a Fúria e talvez um pouquinho da PEN, mas bem pouquinho que a gente viu em Pro League, os brasileiros têm dificuldade para eliminar os europeus quando é um jogo MD3. Inclusive, nesse último semestre, que baita dificuldade. Salvo a Imperial também na Blast, obviamente. Mas aí a gente está falando de um camp só tier S, né? Aí é mais ainda. Às vezes até mais fácil em alguns momentos. Você pega o time meio... Não é mais fácil, óbvio, mas é mais chato, né? Porque você pega muito time, monte esses times, tudo querendo se provar também. Então a Imperial começa com 8.2. Lembrando, galera, que isso aqui é um ranking geral de Colônia. Mas na primeira fase a gente tem 16 times, né? Para classificar, você tem que estar entre os 8. Se a Imperial for melhor do que esses 5 que eu já falei, ela teria que passar um time ali, um 0-1 a mais. Então, um pouquinho melhor, essa Imperial já pode estar na próxima fase. Para chegar muito longe, ela teria que surpreender muito positivamente. Torcemos para isso. Obviamente torcemos para isso, né? Para que ela supere positivamente. Um pouquinho já faz ela passar de fase. Ganhar de um monte da vida. Já é, não é uma surpresa. Mas eu acredito que a Imperial não entre como favorita no primeiro jogo contra o Monte, né? Fúria 8.7. A mesma coisa que a gente já tem falado dos outros times, né? Chega a nossa Fúria, tá? Com 8.7. Exato. Cara, eu juro para você que não foi por querer. Inclusive, eu acho que tem outro time que está 8.7 também, né? Que é a nave. Inclusive, não foi por querer de a Fúria estar logo acima da G2. Mas é exatamente o que, em prévia, você consegue ver. Fora que, historicamente, Fúria e G2 a gente sabe como é que é, graças a Deus. Mas aqui não é uma comparação Fúria e G2. Mas, óbvio que isso daqui é uma prévia, tá, galera? Uma prévia do que a gente pode ver. Como que a Fúria vai vir? Eu não sei. Como que a Ence... Tem times que a gente não viu jogar ainda no semestre. Fúria 8.7. Porque a minha prévia é o fortalecimento individual, sim, da Fúria, tá? E uma adaptação melhor da Fúria. Então, eu espero... Isso não é estou super empolgado. Eu espero que a gente tenha uma leve melhora individual e uma leve melhora de adaptação no jogo. É isso que eu espero. Pode ser que a gente tenha uma piora? Pode ser. Pode ser. Mas o que eu espero é uma leve. Se eu esperasse uma grande melhora individual e uma grande adaptabilidade, a Fúria estaria em primeiro. Né? Então, eu não estou sendo super otimista aqui para a gente que acha que eu sou clubista. Para mim, eu estou sendo uma leve melhora. Uma leve melhora. Pô, mas como é que eu vou esperar uma leve piora de um time que eu nunca vi? Então, eu espero uma leve melhora. É isso que eu espero. Pelo menos uma leve melhora. E uma leve melhora é um time que vai brigar para chegar no top 6. É isso. Estamos para a briga para o top 6. Pode não chegar? Pode ser. Vai que pega para disputar o top 6 um time que está melhor? Acontece. Chega em top 7. Chega em top 7. Né? Uma Fúria e Greyhound, para mim, é um jogo bem... MD1 complica um pouco, mas é um jogo bem favorito. Uma Fúria e Monte já não é um jogo tão favorito, mas é favorito, velho. Saca? É favorito. Então, velho, acredito que a Fúria chegue a... Espero que a Fúria chegue. Uma Fúria com safe drop estaria muito perto do 8.7, né? Obrigado, Ken, Ken. Exatamente isso. Uma Fúria com safe drop estaria talvez no 8.6, né? Eu espero uma leve melhora desse time. A Fúria que já chegou a ser mais alta aí, mas nesse momento, time novo também. É o que eu falei, não dá para eu esperar uma super melhora, né? Dessa... Dessa Fúria, né? Não dá para eu esperar que tudo vá dar boa. Isso quer dizer, eu quero, torço muito. Mas acho que ainda a mesma coisa da própria... Que eu só não me engano agora é o top 4, né? Da própria Cloud9, né? Eu não sei como essa Cloud9 vai vir. E essa eu não vou bater na madeira. Porque essa eu espero que a Cloud9 venha horrorosa. Que os caras briguem. Que os caras não se dê bem. O que eu espero entre Shiro e Fallen? Que o Shiro é melhor do que o Fallen nesse momento de hoje. Certo? O que eu espero entre Cacerato e Axial? Para mim, eles se assemelham. Para mim, Cacerato e Axial se assemelham. Para mim, quando eu vou pegar Yuri, se assemelha. Entendeu? Então, existe uma diferença leve da Cloud9? Existe uma diferença leve da Cloud9? Leve, tá? Pelo que a gente viu ultimamente. Espero que não seja. Então, não é clubista, não é frio. Pode estar errado. Pode estar diferente. Mas na teoria, quando você pega, você tem algumas comparações que geram que, para mim, a Cloud9 seja levemente melhor do que a FURIA. Levemente melhor. Esperando coisas boas de ambos os times. Exatamente. A Cloud9 tem o melhor âncora do mundo, que é o Perfecto. Tem, para mim, um dos melhores AWPs do mundo, que é o Shiro. Isso são diferenciais de um time. Por que a Cloud9 não está em primeiro? Porque eu não vi ela jogar ainda. A mesma coisa da FURIA. Por que a FURIA não está em primeiro? Porque eu não vi ela jogar. Se ela jogar muito bem, ela vai para a primeira. É 8.8 ou 8.7? Está muito próximo. Estamos muito próximos. E por que a diferença entre FURIA e Imperial? Por incrível que pareça, tem gente perguntando isso. Preciso eu falar, galera? Cacerato e Uri, cara. Olha o tempo que essa FURIA está rondando o top 8. A gente não viu essa Imperial rondando o top 8. E muito dessa Imperial se saiu de Palincielo também. Que hoje saíram da Imperial. Eu quero que o... 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 O Felps e o Henrique joguem muito. O Vini de Capitão joguem muito. Mas é uma base geral que a gente tem. Né? Claro que o ART também, tá, galera? De importância na FURIA. Mas eu quero dizer... Galera, nós estamos dois jogadores top 20. Na FURIA. Por isso que minha esperança da FURIA é um pouquinho maior do que da Imperial. Não é porque eu gosto mais de um ou de outro. O cara falou do Falle. A Imperial, no ranking que a gente fez do... Do último campeonato que a Imperial jogou. Se eu não me engano, Pro League. A Imperial era um dos últimos. Se não era o último. Era Demongos e Imperial. Então não é isso. É o que é. E essa Calde9... Espero estar errado. Mas pra mim, essa Calde9 é um time que vem pra brigar pra top 1. Tá? E a mesma coisa que eu falei pra FURIA, eu falo pra Calde9. Não chegar no top 6 é drama pra um time desse, velho. É um time construído pra estar pelo menos ali no top 6, velho. Claro, pode ser um top 7, 8 com alguma condição. Pô, você perdeu pra Heroic a disputa. A Heroic perdeu pra alguém num jogo lá, Murphy. Você pegou a Heroic pra disputar a vaga e aí chegou em sétimo, oitavo. Tudo bem. Mas, eu espero essa Calde9 muito. Vamos lá. Vamos fazer. Vamos partir, amigos. Dia 19. Vamos viajar. Vamos pra Colônia. Vocês estão levando o que pra Colônia aí? Estão separando espaço pra guardar ele? Então vai, então. Ai, meu Deus. Vamos embora. Partiu.